Música Hello meus queridos e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Vibe Rosariana O primeiro vídeo de 2020 E começando diretamente da canção nova No primeiro show da década do Rosa Edição Olha que maravilha A tecla começa agora 2020 ou 2021? Eu botei como se já fosse no ano passado já Então tá Então eu sou o Tony, caso você não conheça E esse aqui é o Felps Oi É essa sim a abertura que você vai fazer? Não, não, tô cansado Foi uma longa viagem Três horas dentro de um carro, dentro de um doblô Não, você veio de doblô até aqui Eu vim de cabo frio de ônibus até o Novo Rio E dá doblô até aqui Ah, então há uma desculpa Pois bem, demoramos a postar vídeo Porque primeira coisa, eu estava muito ruim na garganta Logo isso me lembra de que Feliz Ano Novo para você e para a sua família E Deus abençoe vocês aí, hoje e sempre Que seja um 2020 sensacional na sua vida, né Felipe? Claro, para todos nós E a segunda é que como a gente pensou Ah, nós vamos estar aqui em Cachoeira Paulista Na canção nova No primeiro show do Rosa Edição Desta década É nada mais justo que a gente gravar o primeiro vídeo do canal deste ano juntos, não é? Já vai começar o show? Não, ainda não Como vocês podem ver, está tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui Nesse vídeo aqui, diretamente de Cachoeira Paulista Nós vamos falar sobre A nova música do Rosa Edição Que é um sucesso Tá, já é um sucesso Você que está aí na internet É, é um sucesso É um sucesso É um sucesso Tem gringo reagindo Tem gente de outro país reagindo Ah, cara Miriam as Estrelas é um musicão Vamos começar pelo Felipe Felipe, o que você achou aí De Miriam as Estrelas? A música impactante Ela te renova Ela traz o sentimento de Querer mudar Querer superar todas as dificuldades Todos os obstáculos Que a vida traz Sem contar o clipe O clipe é sensacional, cara O clipe Eu sou muito fã De ficção científica Então pra mim Ficou ainda melhor E só do detalhe do cara Ter a curiosidade De querer ir lá buscar Sobre como foi a viagem do Marcos Ponte Saber Da bandeirinha do Brasil E tal Todo o conceito Foi tudo muito legal Então o Miriam as Estrelas Saiu pra marcar história No Rosa do Saron Eu acho Eu concordo na mesma coisa Que o Felipe falou É uma das melhores músicas Que o Rosa fez Durante muitos anos Eu sei que eu vou falar isso novamente Muitas pessoas Vão chegar nas redes sociais E vão ficar falando pra gente Mas você é tão doido Você é tão chapado Não, gente É o que nós pensamos E de certa forma É o que tá todo mundo mostrando, né? É o que tá sendo falado E o que tá sendo mostrado Tá na cara Eu vi dois comentários De dois pessoas na internet Falando coisas assim É... Nossa, mas eu acho Que o Rosa agora Está indo para uma linha De músicas fáceis De músicas muito simples Não é pra ser Na simplicidade você encontra Jesus Cristo É isso? Você usou uma frase? Você usou uma frase? Meu amigo Como é que é a frase? Na simplicidade você encontra Jesus Cristo É exatamente o que eu penso Concordo muito com o Felipe É isso mesmo Você vê que grandes sucessos do Rosa do Saron São músicas de certa forma simples, né? Sol da Meia Noite Monte Inverno Sem você é uma música totalmente simples E é a que mais fez sucesso com a banda A galera pegou A geração mais recente Se a gente pode falar assim Começou a pegar as músicas mais complicadas Músicas mais rebuscadas E começou a levar isso Como se fosse a verdade suprema, né? Não que seja ruim, gente É muito boa A gente poder abrir nossa cabeça Para novas palavras Para novos contextos e poesias Sempre Mas a gente também quer mesclar Não estava tão mesclado assim Mas agora a gente está conseguindo Ter essa notoriedade de Músicas simples, diretas e objetivas Que nos levam a algum lugar As rebuscadas também levavam Mas, vamos dizer As pessoas mais simples Não tinham essa noção, entendeu? Agora nessa simplicidade As pessoas mais simples Que tem menos vocabulário Vamos dizer assim São buscadas São renovadas São chamadas para servir na igreja de Cristo E com Cristo E é isso Fico muito feliz do Rosa Estar voltando a essa fase mais Onde o que toca mais É o poder da música Onde você não precisa ir Na internet Procurar Significado Juntar Fazer um lego Da música Para você, né Chegar no ponto final Não A música tem a mensagem clara Que é de paz Paz, amor Liberação E Deus Exatamente Que é isso tudo E eu quero saber de você Que tá aí na sua casa O que você achou Da nova música do Rosa Mire as estrelas Vai aqui embaixo nos comentários Deixa a sua opinião Obviamente que se você não gostou Você não precisa xingar a Deus e o mundo Mas você só diz Olha, não gostei E é isso Pronto Críticas construtivas, gente Por favor Sem palavras de baixo calão Exatamente Se você gostou do vídeo de hoje Deixa seu like Se inscreve no canal Da Vibe Rosariana Esse aqui é um vídeo Que a gente tá fazendo aqui Do nada Diretamente Pode assinar também Isso Ativa o sininho também Que já ajuda bastante a gente Porque toda vez que tiver vídeo novo Aqui no canal Você vai ser notificado Na hora Tá legal? Mata alguma coisa a dizer, Felipe? Comprem KitKat Pra mim, por favor Eu gosto É isso Muito rock, fé e poesia na sua vida E lembre-se sempre que nós Ainda estamos juntos aqui Valeu! Mata alguma coisa a dizer